Em 2016, Carmo do Rio Claro foi beneficiado com algumas emendas parlamentares, com recursos vindos da União. Através de pedidos feitos pelos vereadores, algumas delas foram destinadas para o Hospital São Vicente de Paulo. No início de dezembro, através de uma parceria entre o vereador Juliano Alves e o deputado federal Carlos Melles, mais um benefício veio para a área da saúde. De acordo com o vereador, a emenda parlamentar será usada na compra de materiais para quatro unidades básicas de saúde aqui do município. É um trabalho em conjunto nosso, que somos do mesmo partido, democratas, foi uma verba do governo federal, no valor de R$ 149.700, uma verba que vai ser usada na área da saúde, vai ser para adquirir equipamentos aos PSFs, são equipamentos de uso contínuo, são equipamentos de uso permanente, que vai ser muito útil ao nosso município. Segundo Juliano, parcerias como essas com os deputados é muito importante para o município. E no que depender do edil, muitas emendas parlamentares adivinham para beneficiar a população de Carmo do Rio Claro. A gente tem que trabalhar sempre em parceria, legislativo bem afinado com o poder executivo, para que a gente possa estar agregando e somando, para quem possa ganhar e lucrar com tudo isso, é o cidadão carmilitano. A gente sabe que essa verba é uma verba que não será suficiente para a demanda do município, mas que já está sendo cotado os preços de vários equipamentos, autoclaves, outros equipamentos que estão sendo comprados para esses PSFs, e como você mesmo diz, só em parceria que o município vai ter a ganhar e a população carmilitana lucrando com toda essa situação. O vereador frisou também que para 2017 muitos projetos serão executados. Além da área de saúde, que anda precária, ele pretende fazer alguns pedidos de emendas para beneficiar outros setores, como esporte e educação. A gente está fazendo um levantamento de todos os projetos que a gente tem prioridade do município de fazer, então estamos estudando com cautela, a gente sabe que a área da saúde é uma área muito deficitária, é uma área que precisa muito de suporte e é uma área que a gente carrega com muito carinho, por saber da necessidade da população carmilitana. Então a gente vai sentar com todos os parceiros que a gente tem, porque a gente não faz nada sozinho, a gente tem vários parceiros que sempre apoiam nossas causas, tanto sociais como filantrópicas, então vamos trabalhar em conjunto com esses parceiros para que a gente possa estar, na nossa pequena força, estar podendo ajudar a cidade e a população carmilitana com esse propósito. Juliano também salienta que graças a confiança depositada nele, o Edil continuará atendendo aos anseios da população. Qualquer reivindicação, crítica ou sugestão, o vereador está à disposição. Muito bem salientado, muito bem lembrado por você, tem todos os setores competentes, mas às vezes a população fica à mercê e não tem essa ciência onde procurar, pode procurar o seu vereador, o vereador está lá para dar essa satisfação, essa resposta positiva à população que procura o setor competente mais próximo de ser resolvido e mais rápido. Então a gente está aí para auxiliar nos trabalhos, ajudar a população carmilitana a resolver pequenos, grandes problemas, às vezes não vamos resolver, mas a intenção é a melhor possível de estar auxiliando essa população que tanto necessita. O diretor de saúde Elias Leandro já está realizando a cotação das compras de materiais que serão substituídos por aparelhagem antigas, que darão a maior agilidade aos profissionais de saúde e resultados mais rápidos à população.